Música Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, coisa boa, hein? E tá no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos então aos destaques do esporte no dia de hoje e para o final de semana. Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense com reservas no Brasileirão. Inter e Juventude jogam neste final de semana pela Série B. Vôlei Brasileiro vence mais uma no Sul-Americano Feminino. E na entrevista vamos falar sobre as semanas da pessoa com deficiência. Série B. Juventude e Vila Nova se enfrentam daqui a pouquinho em Caxias do Sul em jogo válido pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para os alviverdes, só a vitória interessa para tentar encostar novamente no G4. O time do técnico Gilmar Dalpozo precisa vencer para retornar ao G4. Para isso, contará com cinco reforços na Casa Mata. Matheus Cavicchioli, o lateral direito, Tinga, o zagueiro, Domingues, o lateral esquerdo, Bruno Colasso e o centroavante, Thiago Marques. Mesmo que vença, a vaga entre os quatro primeiros não será cedida pelo adversário desta noite. O Vila Nova está em terceiro lugar na competição, com 35 pontos. Com quatro pontos a menos, o Juventude ocupa a quinta colocação. A delegação do Inter chegou ontem à noite, em Natal, no Rio Grande do Norte, onde enfrenta amanhã, às quatro e meia da tarde, a equipe do ABC pela segunda rodada do retorno da Série B. Além de querer se manter no G4, o Colorado também luta pela liderança do campeonato. No primeiro turno, estreia do atacante William Potker com a camisa do Inter. O empate entre as duas equipes no estádio Beira Rio foi um balde de água fria na torcida colorada e um prenúncio de desequilíbrio no time que havia goleado Londrina na estreia. Para este sábado, a expectativa será obter a quinta vitória consecutiva e torcer para que um tropeço do líder América Mineiro conduza os colorados à primeira colocação. O time do técnico Guto Ferreira está em segundo lugar com 36 pontos. O jogo começa às quatro e meia da tarde no estádio Frasqueirão. O Inter deve ir a campo com Danilo Fernandes, Cláudio Vink, Klaus Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro e Sacha, William Potker e Leandro Damião. Vamos para a Série A agora? Grêmio e Atlético Paranaense se enfrentam neste domingo pela manhã na Arena, em Porto Alegre. O Tricolor vai mandar a campo uma equipe totalmente reserva, já que a prioridade é o jogo contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira, lá no Mineirão, pela semifinal da Copa do Brasil. Será o quarto encontro entre os dois neste ano. Pela Copa do Brasil, nas quartas de final, o Tricolor venceu em casa por 4 a 0 e na baixada por 3 a 2. No primeiro turno do Brasileiro, mais uma vitória gremista, 2 a 0 em Curitiba. No jogo deste domingo, o Tricolor manda a campo uma equipe reserva, poupando seu time principal para o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. A partida é às 11 da manhã na Arena do Grêmio. Vamos para as quadras agora. A Liga Nacional de Futsal tem apenas um jogo marcado para este final de semana. Atlântico de Erechim e Concórdia se enfrentam neste sábado, às 7 da noite, em Santa Catarina. No ano passado, catarinenses e gaúchos empataram em 1 a 1 em Concórdia. As duas equipes irão disputar a 14ª partida na fase classificatória da competição. O galo verde-rubro ocupa a 9ª posição com 20 pontos. E se vencer, pode encostar nos líderes. Ao contrário do Concórdia, que se perder, pode ser ultrapassado pelo Lanterna Guarapuava na próxima rodada. O time da casa segue em 16º lugar com 8 pontos. Já a rodada da Liga Gaúcha de Futsal começa hoje com o Asif de Birubá recebendo a Asoeva. Confira os jogos. Além de Asif e Asoeva, mais três jogos neste sábado. O Guarani de Espumoso enfrenta o Bento Futsal. Em Sobradinho, o time da casa pega a Atecel de Caxias. E em Boa Vista do Buricá, a Abelk recebe a Alafe. A rodada encerra na terça-feira com o SESI enfrentando a ACBF em Selbach e Atlântico de Erestim contra a América de Itapera. O assunto agora é voleibol. O Brasil vence mais uma em torneio continental na Colômbia. E disputa sábado com as donas da casa, a taça da competição e a vaga para o Mundial do ano que vem no Japão. Pelo sul-americano feminino de vôlei, a última vítima das brasileiras foi a seleção do Chile. As campeãs do último Grand Prix não tiveram muito trabalho e venceram com facilidade as chilenas pelas parciais de 25 a 5, 25 a 10 e 25 a 7. Neste momento, as brasileiras enfrentam as peruanas. E amanhã, Brasil e Colômbia decidem o título e a vaga para o Mundial no Japão em 2018. Construindo uma história de igualdade, de oportunidade para todos. Esse é o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, marcada para o período entre 21 e 28 de agosto em todo o Brasil. Segundo o último censo, realizado em 2010 pelo IBGE, o Brasil possui mais de 45 milhões e meio de pessoas com alguma deficiência. Ou seja, 23,9% da população do país. O esporte como ferramenta de inclusão social de pessoas com deficiência é o tema de hoje do plano de jogo que está recebendo o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Rotechild Prestes. Boa noite, Rotechild. Tudo bom? Obrigada pela presença. Boa noite. Obrigado por estar aqui com vocês. Como é que está a expectativa e os preparativos de vocês para a próxima semana? Que eu sei que tem muitas atividades aí previstas, não é? Temos diversas ações acontecendo, né? Neste momento em todo o Brasil, casualmente nessa semana entre o dia 21 e o dia 28, é a Semana Nacional, Semana Estadual e Semana Municipal. Dentro das diversas ações que nós vamos abordar a questão de trabalho, a questão de empregabilidade, a questão de turismo, de lazer, o esporte está crescendo bastante. Então nós vamos ter o judô paralímpico, que a edição é amanhã. Nós temos um evento chamado Spotai, que vai acontecer no dia 25, 26 e 27. E neste dia teremos cinco ou seis modalidades. A bocha, o judô, o basquete, o golbol, o futebol de cinco. E vai ser um momento em que as pessoas estarão neste espaço interagindo com uma série de atividades. Então vai ser muito bacana a nossa Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. E o que a gente quer é que as pessoas venham de todos os cantos do Estado para participar. Porque é a semana estadual. Então, ou seja, se deixou para se concentrar nesses sete dias várias ações. E então é o momento que nós temos de tirar aquela dúvida em relação à prática esportiva. Vou fazer o esporte de competição, de alto rendimento ou para promover a saúde. Então é nesses encontros que, dentro da semana, é que a gente está pensando em vir com esta linha de pensamento. E é importante salientar que não é apenas em Porto Alegre, tem atividades por todo o Estado, é isso? É, nós lançamos um calendário, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, onde eu estou presidente hoje. Nós lançamos um calendário e neste calendário mais de oito conselhos encaminharam para nós as suas programações. Então, simultaneamente, a gente está divulgando, a cada dia, a cada hora está chegando essas informações. E isso é bacana porque de norte a sul, leste a oeste, as pessoas vão poder acompanhar aquele assunto que lhe interessa. Ou sobre o autismo, sobre deficiências físicas, sobre os cegos, sobre os daus. Então, isso está sendo muito rico, talvez seja a primeira vez, talvez seja a primeira vez, que a gente está compilando, trazendo e multiplicando essas informações. Porto Alegre está com um calendário muito bom, muito rico, desde desfile de moda, cinema para cegos. Então, é isso que a gente quer, fazer com que as pessoas saiam de casa. A gente sabe que quase três milhões, o último censo deu em torno de dois milhões e seiscentos mil pessoas com algum tipo de deficiência no nosso Estado. A gente gostaria que uma parcela viesse para a rua e se experimentasse. Mesmo que tu venha em cadeira de roda, que tu use uma bengala, vamos consumir, vamos no teatro, vamos no evento, vai ter muita coisa bacana acontecendo. Que legal. E entendo eu que o esporte é uma excelente ferramenta de inclusão dessas pessoas. É claro que tem outras atividades também, mas o esporte, ele tem esse viés de realmente conseguir incluir as pessoas com alguma deficiência de volta à sociedade, se é que elas estão mais reclusas, né? É, casualmente, uma das palestras do sábado, no dia 26, temos um tema que é muito interessante, que é promovendo a saúde através do pará de esporto. O que o palestrante vai querer com este tema? De mostrar para as pessoas com deficiência, para nós, pessoas com deficiência, que independente do grau da lesão que ele tem ou que eu tenho, ele pode praticar o esporte que ele quiser e ele vai ter uma melhoria na sua saúde. Ele vai parar de consumir remédio, ele vai ficar menos doente, ele vai estar mais exposto, ele vai aprender a se alimentar bem, ele tem uma melhor na qualidade de vida dele. Então, o esporte vai vir também com esta fala. Tu pode ficar no esporte de alto rendimento ou não, mas o que a gente quer é que ele venha para uma atividade física e aí a sua melhoria, consequentemente, vai ser bem melhor do que ele ficar em casa, sem produção e ficar entendendo que ele não vai ter, não vai participar da vida ativa. Então, acho que isso vai ser bacana, essa fala dentro da semana. E qual é a importância da família, dos familiares para motivar essas pessoas a saírem para as ruas, a irem participar dos encontros da semana? Dos diversos temas que a gente vai ter dentro da semana, tem muita informação nova que está chegando, novas tecnologias, profissionais, acadêmicos que estão trazendo novos estudos. E é importante que a família venha ouvir esses conceitos, ouvir esses movimentos, porque o conceito antigo que se tinha do pai de uma pessoa com deficiência é que o meu filho não vai conseguir fazer mais nada com a lesão que ele tem. E hoje, com a tecnologia, as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, é importante que a família, primeiro, sempre, ela já está com o seu filho, mas ela tem que acreditar que tem muita coisa boa no mercado, que está sendo pensado por profissionais e que a gente precisa que essas pessoas venham se apropriar disso, testar essas tecnologias para ver que a melhora do dia a dia dele, com certeza, sem esse equipamento, ficaria bem complicado. Então, essa semana, ela também vem com este olhar, porque a gente tem muita coisa boa e as famílias não conhecem o que tem de bom. Rotech, de quem quiser mais informações sobre a programação, enfim, pode procurar onde? Bom, como hoje, nesse mundo globalizado, a internet é tudo. Então, bem simples, sem dar telefone, bota ali no Google, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou bote FADERS. Então, ali você vai encontrar tudo, a programação e tudo que está acontecendo no nosso meio. A gente sempre fala o seguinte, quer saber sobre as pessoas com deficiência, procure o Conselho Estadual, o Conselho Municipal ou o Conselho Nacional, porque todas essas demandas passam por nós, independente dos profissionais, dos acadêmicos, dos médicos. Mas o dia a dia da nossa rotina, eu sou pessoa com deficiência física, uso uma hortis, uma bengala. Então, tudo que acontece lá em Brasília, chega mais rápido para nós. Então, acessem COIPED, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ou a FADERS, que é a fundação nossa parceira na Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Que bacana, muito obrigada pela tua participação. Parabéns pelo trabalho e sucesso na semana. Obrigado. Agora vamos falar um pouquinho de rugby. O representante gaúcho no Brasileirão da modalidade enfrenta em casa o Lanterna da Competição por uma vaga no G4. Neste sábado, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, o Farrapos encara o São José de São Paulo pela penúltima rodada do Super 8, que é o Campeonato Brasileiro de Rugby. O Farrapos Bento, o único gaúcho na elite do rugby nacional, ocupa a terceira posição na competição, com três vitórias em cinco jogos. Já o São José é o Lanterna e ainda não venceu neste campeonato. O jogo está marcado para as três da tarde. Pela Taça Tupi, que é a segunda divisão do Brasileiro de Rugby, San Diego e Charruas, os dois representantes gaúchos, entram em campo amanhã. O San Diego enfrenta o Chapecó, no campo da Cordilheira Alta, em Chapecó. Já o Charrua vai a Floripa encarar o Joaca, no campo do Tapera. O Charrua lidera o Grupo C, seguido pelo San Diego. Os jogos começam às três da tarde. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta na segunda-feira, neste mesmo horário, sete horas da noite. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho